Música Meu mundo você é quem lança, lança mais imagens, só vou te contar o segredo. Um desejo enorme, de se aventurar, cheia de charme, um desejo enorme, de evolucionar. Música Me perdi entre os seus cabelos, pela sua pele, os seus lábios tão macios, o perfume será. Música 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 Música